Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro Que você descura que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha que amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também Mas que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é o dono de quem? Quem é o dono de quem? Quem é o dono de quem? Eu desejo que você tenha que amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar 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 Assim O que todos querem é só ser para nós dois Eu desejo que você tenha que amar Não tô nem aí o que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Sei que eu não falo, eu não tiro pra você Sei que eu não peço, eu nem perco, eu não sei O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Dizem a você O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Dizem a você Eu quero só você Oh, oh, oh 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 O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Dizem a você Em mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Dizem a você Que eu amo Que eu amo Eu amo Eu amo Eu quero Eu quero Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Que não importa o que faz Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Eu amo Eu amo Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que você quer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Obrigado Olha só, gente Hoje em que eu tava vindo pra cá, descendo o elevador Eu levei um susto quando eu encontrei uma pessoa dentro do elevador Mas um susto assim, porque eu sou fã Vocês conhecem por aqui Esse casal é um dos casais hoje mais famosos da TV brasileira Se por acaso vocês conhecem o Anderson e a Tatá ou não? E a Valdirene, o palhaço E aí, o palhaço é pra trás, né? A Valdirene, o palhaço é pra trás, né? Boa noite Cadê os gaúchos chocados no meu quarto? Ah! Tô grávida Ah! Onde é o que eu tô vendo, Alu? Eu bebi um pouco, então eu não sei O que tanto? Um pouco, um pouco Digamos que dois copos, velho Oh! 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 Eu sou gaúcho! Ah! Eu tô gaúcho! Quero um gaúcho! Ah! Quero um gaúcho! Bah, queria ser gaúcho Aqui o pessoal, eles têm prazer mesmo de falar que é do Rio Grande do Sul O gaúcho, ele é apaixonado pelo estado dele Gremistas e colorados A gente não pode entrar no meio dessa briga, que a briga é feia Amanhã tem jogo, né, galera? Nós amamos os gaúchos Quem é que vai ganhar esse jogo? Grêmio! 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 Vida! Tá, tá O que você quer? Grêmio! Grêmio! Vida! Tá dividido, hein? Eu amo os gaúchos E os cariocas, eles terminam com a gente pra virem pra cá, pegarem as gaúchas As gaúchas acabaram com o meu casamento Vamos dançar? Vamos lá, a gente vai dançar, isso Vamos fazer assim, primeiro vamos falar assim, ó Só um trechinho Querência amada Da uva vem o rio Do povo vem o carinho Bondade nunca é mais Ô, gaúchada, vamos que vamos na palma da mão, assim Do povo vem o carinho Do povo vem o carinho Nee, 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 nee Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora Pra acabar O teu sorriso A minha espada do paraíso Vem comigo Loco é A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz do lugar se apaga E o juízo sempre acaba E a luz do lugar se apaga E a luz do lugar se apaga É o que eu quero pra nós É o que eu quero pra nós E de nada desse mundo Cale a nossa porta Só fora do céu O céu e o mar E alguém para amar Eu arrepio toda vez Se a gente se encontrar Que nunca parei Perdoando o sol Que chega Talvez o som Pra ficar boa A nossa festa não tem hora Pra acabar O teu sorriso Abre as portas O paraíso Vem comigo Pra gente dançar A luta E o melhor lugar É sempre onde você está Que a luz O mar se apaga Que o juízo Sempre acaba E a nossa luz Vem cá Mas amor É o que eu quero Pra nós E que nada Neste mundo Cale a nossa voz O céu e o mar O céu e o mar E alguém para amar Eu arrepio toda vez Que é Que mais amor É o que eu quero Pra nós E que nada Que o mar O céu e o mar E que o mar E alguém para amar E o arrepio toda vez Que a gente se encontrar E o lugar E o mar 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 Muito obrigado, planeta! Obrigado pela recepção de vocês Valeu, galera Parabéns por esta festa maravilhosa Valeu Obrigado a pouco, Gaúcho Vou jogar pra você agora Menina da Califórnia, República Obrigado, planeta Fim com Deus Até breve, se Deus quiser Hoje tem muita coisa pra rolar ainda Não vou ficar aqui pra curtir a festa com vocês Tchau, 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 tchau Agora tem um só pra contrária Obrigado, Tatá e Anderson Calma, meu amor, vou ver agora como é que eu vou fazer O negócio tá feito de lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Loco é pouco no planeta No ano de 2014 Música 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 Música